Era madrugada de quarta-feira quando os policiais militares do 9º Batalhão estavam realizando patrulhamentos de rotina e perceberam que um indivíduo em uma carroça estava muito nervoso, olhando para trás a todo momento em que os militares estavam se aproximando dele. Com isso, os policiais conseguiram perceber que algo de estranho estava acontecendo. O indivíduo foi abordado na rua Olinda, no bairro da Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal. E ao ser abordado e questionado o porquê dele estar tão nervoso, ele não soube responder aos questionamentos policiais. Foi realizado uma averiguação aonde ele estava e também na carroça. E nela foi encontrado todo esse material que você vê agora nas imagens da Silmara Alves. Esse material por inteiro estava em cima da carroça que esse homem estava conduzindo na rua Olinda. Os militares até perguntaram de onde seriam todos esses cabos. O mesmo ao perceber que a casa caiu, baixou a cabeça e preferiu a lei do silêncio. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Plantão Zona Sul, juntamente com os policiais e os cabos, para os procedimentos cabíveis. Toda essa ação que aconteceu na Zona Oeste de Natal, também aconteceu em outra região. No Barro Vermelho, na rua Meira e Sá, os policiais militares da Rádio Patrulha do 1º Batalhão, na Operação Madrugada Segura, os militares da viatura B0107 conseguiram abordar também o indivíduo. Ele estava de posse de vários cabos. Os mesmos tinham sido furtados da referida rua. Ele também preferiu a lei do silêncio. E só falar na frente do delegado. O indivíduo também foi conduzido até a Delegacia. Esse caso aconteceu por volta das 4 horas da manhã. E os policiais militares do 1º Batalhão vieram para a Delegacia deixar tanto o indivíduo como também o material. Esses furtos a cabos já estão virando rotina durante a madrugada.